A gente abre falando então do basquete, o Franca venceu ontem pela Champions League das Américas e superou uma marca histórica do próprio clube, vou explicar. A partida contra o Penharol aconteceu no Uruguai. Fora de casa, o Toro bateu o time adversário por 91 a 84. O cestinha do jogo foi o Alapivô Lucas Dias, ele fez um duplo-duplo com 26 pontos e 10 rebotes. David Jackson com 24 pontos foi o segundo cestinha do Franca. Com a vitória, o time da capital do basquete chega a 36 partidas seguidas sem perder. Essa invencibilidade supera uma marca de 30 anos, né? De 30 anos atrás, na temporada dos anos 1992 e 1993, o Franca tinha a marca de 35 jogos invicto. O Toro então abriu 1 a 0 na série melhor de 3 contra o Penharol do Uruguai pelas quartas de final da Champions League das Américas. O segundo jogo entre Franca Basquete e Penharol é no sabadão, às 8 da noite, no ginásio Pedro Ocão, em Franca, o nosso templo do basquete. Se vencer novamente, não terá o terceiro confronto, tá certo? Bom, e o narrador esportivo, aliás, a gente vai receber agora, aqui no estúdio do Esporte Record, tá? Aliás, e o narrador, a gente segue, daqui a pouquinho, eu já tinha me adiantado, daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o professor Vantuiu, é o técnico, então, da nossa Francana. Ele vai dar uma entrevista juntamente com o Luizinho Atacante. Mas antes disso, vamos falar então do narrador esportivo Jô Vassi. A gente continua falando sobre o basquete, né? O nosso querido Jô Vassi Correia Dias, lenda do rádio e do Basquete Francana. Ele fez uma análise para o Esporte Record sobre essa invencibilidade do Franca Basquete, que superou o recorde de 30 anos atrás. Fala aí, Jô Vassi. Esse time, ou esse título, que o Franca quebrou o recorde agora, 36 jogos, quando jogava aqui o Dexter, tem o jogo do Palmeiras aqui, o Dexter ganhou esse jogo. Perdeu o jogo, o Franca, de um ponto para o Palmeiras. Ele falou o seguinte, a partir de hoje, não vamos perder mais. Mas foram 35 partidas invictas da partida que conversa o Dexter, que esteve em Franca faz pouco tempo, veio até remunerar a participação dele em Franca. Além do Dexter, tinha o Chuí, que foi o grande cestinha do Franca Basquete. É, tinha o Chuí, tinha os jogadores de alto nível, né? Fábio Pira. O time era fantástico, como é hoje, né? O time realmente está em uma fase tão boa, que vai ser difícil o Franca perder jogos a partir de agora. O grande problema do Franca hoje é a parte física. É um detalhe que ninguém está observando. O trabalho é tão bem feito, que quando o time vem para o segundo tempo, ele vem dobrado. Que ele deixa o time adversário cansado no primeiro tempo. Ele deixa o jogo correr. Você pode observar que na metade do terceiro período de diante, o Franca arrebenta qualquer time. Porque fisicamente o time está inteiro, está correndo. O Douglas faz um trabalho espetacular. O adversário não observou ainda que o forte do Franca hoje é a preparação física. É o time no Brasil a ser batido? É o time a ser batido. Qualquer time hoje a ser batido, né? Qualquer time quer bater, por exemplo, no Barcelona. E hoje o Franca tem que ser batido. Então, todos contra o Franca Basquete, a partir dessa vitoriosa campanha que tem 36 jogos sem perder. Grande Jovaci, ótima análise do nosso Franca Basquete, né? São pontos essenciais que ele acabou de citar aí durante a entrevista, né? Que abre a preparação física da equipe, o entrosamento e principalmente a união entre os jogadores. Isso é muito legal e é claro que o Franca Basquete está fazendo uma belíssima campanha.